Acho que a gente pode começar. Então, só para avisar que entrou agora, a professora Desirê vai falar os primeiros 15 minutos, mais ou menos, sobre o projeto e os impactos políticos e depois a Amália vai questionar com algumas perguntas e alguns argumentos contrários à ideia do projeto de lei. Então, professora, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de conversar aqui com vocês. A ideia é trazer algumas premissas, algumas características para a gente verificar a possibilidade de que a gente consiga construir alguma coisa a partir disso. Então, talvez eu faça uma abordagem um pouco mais histórica e teórica agora. Se vocês começarem a achar muito desinteressante, a gente vai tratando das questões jurídicas. Como eu imaginei que a gente vai debater mais política do que direito aqui, por isso que eu fiz a opção de fazer essa abordagem inicial. Então, primeiro, a gente não está discutindo cotas, a gente está discutindo paridade. A intenção é fazer com que o parlamento brasileiro, seja ele em âmbito nacional, seja ele estadual, seja ele municipal, seja cada vez mais um espelho da sociedade e não um espelho de uma parcela da sociedade como tem sido. O projeto em si fala do município, porque foi bem discutido e a gente acabou chegando à conclusão que seria o mais juridicamente possível de fazer agora, mas existe um projeto parecido rolando também na Câmara dos Deputados. Olha, eu usando errado, na Câmara Federal, né? Já vou explicar porque a gente não usa o masculino nenhum, mas na Câmara Federal para mexer daí no Código Eleitoral. Já vou explicar a diferença de um para o outro. Então, a paridade é uma questão de igualdade, não há dúvida, mas ela também é uma exigência de liberdade. Se a gente for pensar a liberdade, não só na liberdade cotidiana, se a gente for pensar a liberdade como não... Não só como não interferência, mas como não dominação, porque, obviamente, alguma forma de interferência vai ter no nosso cotidiano, se a gente viver em sociedade. Mas se a gente pensar, principalmente na liberdade como autodeterminação, que é a grande promessa da modernidade, a gente vai chegar à conclusão de que já chegaram filósofos políticos anteriores, que para que a gente não se sinta oprimida por um sistema de regras, a gente precisa construir esse sistema de regras coletivamente. Ou seja, a gente precisa fazer parte da autoria dessas regras para, então, também ser destinatária dessas regras. Então, isso é o mais singelo pensamento político moderno. E me parece que a paridade vai passar por aí. Se a gente está fora da construção do direito, e aí eu estou falando de um grupo muito grande de pessoas, o direito, para nós, vira violência pura. E violência, às vezes, simbólica e, às vezes, não tão simbólica assim. Por que eu digo, às vezes, não tão simbólica assim? O direito vai aplicar linguagem neutra. Então, vocês vão ver lá, vocês abrirem a Constituição, que hoje quase me matou do coração, porque estava fora do ar. Eu falei, só o que faltava, né? O Planalto tira do ar a Constituição, não pode me matar do coração assim. Mas, se vocês abrirem a Constituição, vai lá, vai usar o masculino como universal. Isso é muito complicado, porque as categorias jurídicas, assim como as palavras, elas formam as mentalidades. E aí, vai lá, são cidadãos os brasileiros maiores de 18 anos. Alguns países já estão enfrentando isso e reescrevendo a sua Constituição. Algumas emendas à Constituição mexicana mais recentes estão mexendo exatamente nisso, acabando com essa ideia de masculino neutro. E por que que isso é um problema? É um problema porque chegou a atingir até a princesa Isabel. Então, vocês vão lembrar do segundo reinado, vocês vão lembrar que a princesa Isabel assumiu como regente durante alguns momentos. E dizia ali na Constituição de 1824 que mulheres poderiam assumir o trono, de maneira expressa. Dizendo que um homem preferia a mulher no mesmo nível, mas se tivesse uma mulher no nível mais perto e não tivesse nenhum homem, ela não seria superada pelo homem do nível abaixo. Então, era clara a Constituição nesse sentido. Mas a Constituição também dizia que os príncipes imperiais, a partir de determinada idade, fariam parte do Conselho do Estado e seriam senadores de pleno direito. E, de repente, a princesa Isabel cumpre aquela idade. E aí? A princesa Isabel é a nossa primeira senadora ou não é a nossa primeira senadora? A princesa Isabel não é a nossa primeira senadora. Porque houve uma discussão entre Pimenta Bueno, de um lado, defendendo o direito da princesa de ser uma senadora, e José de Alencar, que vocês devem lembrar pela sua obra literária, mas ele também tem obras políticas e jurídicas, dizendo que a princesa Isabel não tinha direito de assumir o Senado. Por quê? Para ela ser rainha, valia o princípio de The Queen Can Do No Wrong. The King Can Do No Wrong, responsabilidade do rei e responsabilidade da rainha. Mas, para assumir o Senado, precisava de responsabilidade política. E uma mulher não poderia ter responsabilidade política. E dizia ainda José de Alencar que se a Constituição de 1824 quisesse dar esse direito à princesa, teria que ter feito de maneira expressa. Então, pensem aqui comigo que o masculino neutro serviu para negar direitos políticos de uma princesa. Imaginem nós, plebeias, como é que ficamos diante do masculino neutro. Então, eu tenho tentado fazer um cavalo de batalha a questão do masculino neutro, mas é muito difícil porque ele está muito na nossa mentalidade. Então, volte-meia e vocês vão ver que eu dou uma escorregada. Acabei de falar a Câmara dos Deputados, por exemplo. Essa negação de direitos políticos não aconteceu só com a princesa, nem só durante o Império. Na Constituição de 1891, durante o processo constituinte, teve gente que propôs a adoção do voto feminino e ia ser muito interessante que o Brasil ia ser o primeiro país do mundo que iria reconhecer o direito de voto de mulheres. E exatamente por isso que esse foi um dos argumentos que ele não deveria ser adotado, porque nenhum outro país o adotaria. Veja só que coisa. Dois anos depois, a Nova Zelândia adota o voto feminino, reconhece o voto feminino. E um outro argumento bem interessante é que nós mulheres serviríamos para a política para manter nossos maridos e nossos filhos na reta razão e nos contornos éticos que a sociedade exigiria. Isso pode parecer absurdo para vocês, mas eu desafio vocês andarem na rua ou se colocarem politicamente e não se depararem com pelo menos uma pessoa comentando algo parecido com isso. Só o que me faltava mulher agora discutindo política. Eu até tenho saído um pouco das redes sociais, principalmente do Facebook, para não me irritar tanto, porque até hoje a gente ouve essa mentalidade, que é uma mentalidade do final do século XIX, aí vigorando no século XXI. As mulheres, portanto, não são expressamente incluídas, mas também não são incluídas do corpo eleitoral na Constituição de 1891. E algumas mulheres pedem o alistamento eleitoral e até se apresentam como candidatas, principalmente com base em Constituições Estaduais. E algumas conseguem, muitas têm o seu direito negado, dizendo que se a Constituição quisesse atribuir às mulheres, teria feito expressamente, novamente, isso. E algumas conseguem e tal, mas a gente é muito relegado, a gente vira cidadã de segunda classe, mesmo quando passa a incorporar expressamente o corpo eleitoral. Essa cidadania de segunda categoria, ela é marcante até hoje pelo discurso misógino que a gente encontra na política, e às vezes até com gente que não compartilha a mesma visão de mundo que eu. Então, a gente teve uma vereadora aí, famosa, que depois virou, acho que virou deputada estadual, que fazia propaganda usando um totem de tamanho natural. Não sei se vocês lembram disso, tinha muito na Rua 15, naquela época boa de propaganda de rua, não sei se vocês lembram. E ela é muito bonita, assim, ela usava um totem. E aquilo era visto de maneira negativa, ou era usado de maneira pejorativa, ou ela era chamada de adjetivos muito particulares, sendo que os homens, na política, quando podem, sempre usam o capital sexual. Pensem no Obama disputando com o McCain e subindo rapidinho ali as escadas para mostrar como ele era mais ágil, mais jovem, mais bonito, e dando a piscadinha e tocando saxofone, tudo isso tá. Segue o jogo. Agora, se uma mulher faz isso, isso é visto negativamente. Ou seja, mesmo quando a gente está no espaço público, a mentalidade misógina continua. Vejam a diferença entre chamar um homem público e uma mulher pública. Uma mulher pública, às vezes, pode ser considerada uma mulher que não merece o respeito, ao contrário de um homem, que se coloca ali na praça para defender os nossos direitos, ou, enfim, nos representar. Então, essa violência política de gênero, ela permanece até hoje. Não é um problema do Brasil. Tem um livro organizado pela Flávia Frydenberry, que se chama Quando Fazer Política Custa a Vida, mostrando os assassinatos políticos de mulheres na América Latina inteira. Então, é uma coisa bastante marcante. Pensem que, em 1940, quando se fez o Código Penal, a gente estava fora do parlamento. A gente teve uma constituinte em 1934, que é a Carlota Queiroz, que virou nome de prêmio na Câmara, e depois a gente ficou alguns anos ali sem nenhuma representação no parlamento. Quando vem o Código Penal, ele vem sem a gente, sem mulheres, pensando. E aí vem os crimes sexuais, que só podem ser cometidos contra mulheres honestas. Não é assim, Anny? Não é assim, Vitor? Lembram? Agora não é mais. Desde 2005, não é mais. Mas na mentalidade dos julgadores, e a maioria são homens, brancos, cristãos, heterossexuais, a mulher honesta permanece, porque você tira da lei, mas não tira da cabeça das pessoas. Então, por isso que a gente se depara, às vezes, com alguém perguntando, mas que roupa que ela estava? O que ela estava fazendo nessa hora da noite sozinha? E é muito bacana que, às vezes, são duas mulheres andando na rua, e perguntam por que elas estavam sozinhas andando na rua. Porque parece que a gente só fica acompanhada se a gente tem um homem, né? Eu descobri hoje, por meio de um outro pesquisador que estava procurando outra coisa, isso sempre acontece quando a gente está pesquisando, por isso que, às vezes, a pesquisa demora mais do que a gente imaginava, um discurso de 1975. Então, esse pesquisador estava procurando as reações do Parlamento Brasileiro, a morte do Vladimir Herzog, e achou, no mesmo dia em que o Álvaro Dias, que já estava no Parlamento Nacional em 1975, é um Highlander, ele vai ter ali, depois que ele fala, um outro representante fala, João Almeida, se não me engano, defendendo a discussão sobre o aborto. em 1975, quanto andou a discussão sobre o aborto até hoje? Durante a Constituinte, a Carta das Mulheres da Constituinte, vinha com essa ideia de fim da violência doméstica, igualdade salarial, tirar a mulher honesta dos crimes sexuais, e decisão da mulher sobre o próprio corpo. Quanto a gente andou desde lá? Ah, mas a gente andou no Supremo Tribunal Federal. Mais ou menos, porque na verdade foi uma autorização, por assim dizer, só num caso específico. E teve o backlash, a resposta do Parlamento com o Estatuto do Nascituro, que cria o crime de aborto culposo. Então, se você tem uma interrupção involuntária da gravidez, se essa legislação passar, você vai ter que comprovar que você não colaborou com aquela interrupção, porque senão você pode ser punida pelo crime de aborto culposo. Ou seja, esse Parlamento, do jeito que está, ele está negando a nossa liberdade. E não só em relação aos direitos reprodutivos, mas em relação a um conjunto muito grande de direitos, como, por exemplo, receber o mesmo salário pelo mesmo trabalho. Eu peguei um relatório de 2016 do Fórum Econômico Mundial. Eu pensei qual seria o meu auditório, eu também fui buscar algumas fontes, que vocês não... Não, não são os comunistas, não é o Fórum de São Paulo, não é nada disso. É o Fórum Econômico Mundial, que no report de 2016, diz que o nosso tempo para superar a igualdade de gênero, é 169 anos. 169 anos. E o Brasil é um dos piores países do mundo, ou seja, um dos que mais vai demorar para que essa igualdade de gênero chegue. A gente está falando de um país que está em centésimo, quadragésimo, primeiro lugar de representação política de mulheres no Parlamento. em um lugar, portanto, lamentável, pior do que muitos países que têm outros problemas com relação ao respeito às mulheres. A gente tem uma representação feminina que foi muito festejada em 2018, porque a gente conseguiu 15% do Parlamento. Nós somos, nós mulheres, somos 52% do eleitorado, 44% das filiações partidárias. 15% do Parlamento é um assinte. E ainda assim a gente comemora. E se a gente pegar de 2016, onde foi o report do Fórum Econômico Mundial, e 2018, quando veio os 15%, a gente vai ver que há um retrocesso nos direitos das mulheres desde então. Mulheres em cargo de decisão nos secretariados, nos ministérios, ou seja, os números hoje possivelmente estão piores do que estavam antes. E o que é interessante é que outros países tomaram outras opções para fazer com que isso vencesse. Então, eu trouxe para vocês aqui uma tela que a Anne deixou eu compartilhar, que mostra algumas soluções que alguns países trouxeram. Então, vocês estão vendo a tela aqui comigo, gente? Tem aqui esse primeiro mapa, que é do Interparlamentar Union. Ele vai mostrar em azul todos os países que têm cotas eleitorais, ou seja, que reservam entre as candidaturas cotas para as mulheres. Então, vocês vão ver que o Brasil está ali, praticamente toda a América está ali, não está a Guiana, a Suriname e não estão os Estados Unidos. O resto, toda a América tem. Grande parte da Europa vai ter ali a Ásia, enfim, a Oceania e grande parte da África. Daí vocês estão me perguntando, tá, Desirê, mas a gente já tem isso aqui, por que você está reclamando? Eu estou reclamando, porque quando eles colocaram a cota de gênero, de candidatura, o que eles fizeram foi aumentar o número de opções ao eleitorado que podem ser apresentadas e colocaram as mulheres fora da disputa. Então, até que se colocou a cota, se o, por exemplo, temos 38 vagas no Parlamento Curitibano, cada partido poderia ofertar 38 nomes. hoje, cada partido pode ofertar 150% das cadeiras. Então, esses 30% reservados por um gênero, na verdade, ficam fora da disputa. E aí vocês vão ver, tem uma história toda de como isso foi fraudado em vários momentos. Os países que alcançaram um bom desempenho das cotas eleitorais adotam um sistema eleitoral que eu acho contra a liberdade, e a gente pode discutir isso, que é o sistema eleitoral de listas bloqueadas pelos partidos. Então, ao invés de você botar no partido A na candidatura tal, você só vota no partido A, que vai te dar antecipadamente quem vai assumir as cadeiras. Então, se o partido receber tantos votos que representam duas cadeiras, vão ser os dois primeiros nomes da lista e por aí vai. E aí a gente vai ver, França, Espanha, Itália, fizeram listas México, fizeram listas zebradas, ou seja, alternância de gênero em cada nome. E aí, obviamente, a gente vai chegar numa situação muito melhor de representação de mulheres. A gente vai ver também que há um outro campo de reserva de vagas muito interessante, já que vocês me falaram aí que vocês são liberais não apenas na economia, mas também nos costumes. Na economia, há muitos países que reservam vagas para mulheres nas diretorias das empresas de capital aberto. Vejam, se eu considerar as diretorias das empresas estatais, aí é um monte. Mas eu vou listar para vocês, e esse é um dado do Women Corporate Directors, quais países reservam vagas de gênero em empresas de capital aberto, portanto, empresas puramente privadas, porém de capital aberto. São Noruega, Espanha, Islândia, Itália, França, Bélgica, Malásia, Holanda, Dinamarca, Índia, Alemanha, Áustria, Paquistão, Portugal e Panamá. Então, nós não estamos falando aí do socialismo rosa, nem do comunismo, nem nada. A gente está falando de países que são países democráticos, alguns com uma social democracia marcada, outros mais francamente liberais. E aí eu quero fechar essa conversa de premissas com vocês, lembrando, olhem só quem eu trouxe, John Stuart Mill, no texto dele de 1859, no Sobre a Liberdade. Eu não vou falar do sujeição das mulheres, que ele escreve 10 anos depois, eu vou falar sobre a liberdade. E ele diz o seguinte, a única liberdade que merece o nome é de perseguir o nosso próprio bem e a nossa maneira, desde que não tentemos privar os outros ou impedir os seus esforços para obtê-lo. Cada um, cada pessoa, é a guardiã adequada de sua própria saúde, seja corporal, mental ou espiritual. A humanidade ganha mais, deixando que cada pessoa sofra as consequências de viver conforme suas próprias escolhas, do que obrigando cada uma a viver como parece bom para o resto. Quando a gente tem um parlamento em que nós estamos flagrantemente excluídas e quando estamos lá somos minimizadas, a gente está sendo obrigada a viver como parece bom para o resto. Então, essa é a minha primeira fala aí para vocês. Obrigada aí. Imagina, obrigada a você, professora. A Mália, se quiser já falar alguma coisa, ou fazer as perguntas. Vou falar um pouquinho aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Anne e a Maíra pelo esforço em promover esse debate, a vereadora que está sempre disposta a ouvir e fazer essa política de maneira bem mais participativa. Eu já te parabenizei uma vez, vereadora, por isso. Mais uma vez, parabéns por estar fazendo política de uma maneira tão participativa onde você ouve as pessoas, as pessoas conseguem colocar diferentes opiniões. E a professora Eneida também, obrigada pela oportunidade e parabéns pela explanação. Eu queria começar te perguntando, professora, você falou bastante de gênero. Eu entendo que a gente realmente vive num mundo onde as mulheres ocupam menos cargos de poder. A gente vê isso na política. Isso acontece realmente. E eu posso dizer, porque estou presenciando na prática, já é minha segunda eleição que eu vou me candidatar. Então, eu participo da política, eu vejo no dia a dia que isso realmente acontece. E também acho que a gente precisa ter mais mulher no poder. A gente vai divergir na maneira de como a gente acha que isso tem que acontecer. Isso eu acho que está bem claro para todo mundo que está aqui nos assistindo. Então, eu queria te fazer algumas perguntas em relação a isso. Como você falou bastante de gênero, a gente tem hoje a comunidade LGBTQ+, que eu fui me informar qual que era a última sigla, e é essa, LGBTQ+, e eu queria saber como é que fica a representação dessas pessoas em relação a esse projeto. Aquelas pessoas, por exemplo, que não se enxergam nem como homens, nem como mulheres, que são os chamados não binários. Onde essas pessoas concorrem? Em qual cadeira elas vão poder sentar? Elas vão poder escolher? Como que funciona isso no teu projeto, professora? Na verdade, não funciona no meu projeto. Já está funcionando no TSE em relação às reservas de candidatura. O TSE tem uma decisão já, eu acho, faz uns dois anos, que é da relatoria, se não me engano, do ministro Tarcísio, em que ele fala que a pessoa aí declara e preenche e vai ter que se identificar com um dos gêneros para fins eleitorais. Mas é ali ela que vai declarar, a pessoa que vai declarar. Então, uma das perguntas que sempre vem para mim, Amália, é por que eu me preocupo com as mulheres e não com os demais excluídos da representação. Eu diria que eu me preocupo com os demais excluídos da representação, mas é mais fácil hoje defender essa reserva de cadeiras para as mulheres porque a gente tem esta marca já em todos os expulsos, em todas as estatísticas. nós sabemos isso em relação ao eleitorado, em relação às filiações partidárias, em relação à composição do parlamento. Então, é mais fácil eu demonstrar argumentativamente a desigualdade entre o número de mulheres na sociedade e o número de mulheres nos espaços de poder. Então, é só por conta disso que há uma preferência aí, é como se fosse o primeiro, assim, é como se fosse para fazer o furo ou na represa da representação de uma cara só, de uma cor só, de um estamento social só. Mas já tem outras pessoas fazendo, pedindo, inclusive, a marca de identidade, de raça, de etnia para tentar fazer essa discussão mais avançada. Alguns países da terceira onda do consonalismo já fizeram isso, inclusive, nas suas constituições, com uma visão mais ampla. Agora, em relação às pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, infelizmente, o direito está muito fora, muito atrás disso. A gente teria que avançar bastante nesse sentido. Talvez, essa eleição que esteja provocando tantas surpresas, seria uma boa provocar uma consulta ao TSE nesse sentido. Levar por meio de uma representação política, de um partido político. Eu imagino que vocês aí que estão pensando nessas pré-candidaturas e candidaturas já têm acesso a esse partido e perguntar exatamente se provocar o sistema para uma resposta nesse sentido. Professor, eu vou ter que discordar da senhora nesse ponto, porque eu acho que a gente não precisa provocar eles nesse sentido no sistema que a gente tem hoje, uma vez que hoje não importa o que eles declaram ali na sua documentação, se eles são homens ou são mulheres, eles vão concorrer conforme eles se apresentam, eles não vão precisar escolher se vão concorrer contra mulheres ou contra homens. Então, de certa maneira, essa ideia de projeto acaba tirando, a senhora falou bastante de liberdade, acaba tirando a liberdade dessas pessoas de não querer se posicionar e não querer concorrer somente com mulheres ou somente com homens simplesmente porque eles não se sentem assim. A senhora quer fazer algum comentário? Sim, Amália, porque na verdade ele já tem que fazer isso, porque já existe uma reserva de candidatura. Então, no momento de preencher o registro de candidatura, essa marca já vai estar lá. não é por causa do projeto que ela vai surgir. Mas eles podem se apresentar para a sociedade conforme eles desejem, não para concorrer a especificamente uma vaga contra as mulheres ou somente contra os homens. Pode ser, mas se eu explicar bem o projeto, talvez isso se afaste, porque você não concorre pelas mulheres contra os homens no projeto, porque você concorre, você concorre como hoje, só que quando eu vou dividir as cadeiras que o partido ganhou, eu divido entre os homens mais votados e as mulheres mais votadas. E aí, aquela marca que a pessoa já teve que ter para o registro de candidatura, que não sou eu que estou inventando, vai valer. Então, na verdade, ela já é idêntica. Esse, aliás, é outro ponto, já que a senhora eu ia por outro caminho, mas a senhora estou com esse assunto, vamos por aí, então. Esse era outro ponto que eu ia comentar, porque o projeto na prática, a senhora, embora tenha dito que não, na prática, o que vai acontecer vai ser mulheres concorrendo contra mulheres. Então, em vez de promover uma cooperação entre as mulheres para a gente fazer crescer a candidatura das mulheres, para a gente se unir, vamos ver o que está dando errado, por que você não quer ser candidata, por que você não quer participar da política, isso não vai ocorrer, o que vai ocorrer na prática é uma concorrência direta entre homens e uma concorrência direta entre mulheres, uma vez que eu só vou disputar 19 cadeiras que outras 18 mulheres podem ocupar. Eu não vou estar disputando as cadeiras com os homens. Então, vai acontecer sim, na prática, uma disputa direta, uma concorrência direta e uma falta de cooperação entre as mulheres. Então, em vez de a gente se ajudar, a gente vai estar brigando pelas mesmas cadeiras na prática. é isso que acontece. Amália, então você presume que se não houvesse essa ideia, as mulheres poderiam ocupar as 38 cadeiras do parlamento curitibano? O que impede elas de ocuparem as 38 cadeiras hoje? As condições sociais, os filtros partidários, a distribuição de recursos e a visibilidade. Ah, bom, obviamente, nenhuma lei impõe que os pobres durmam embaixo da ponte, nem nos viadutos, nem impede que as pessoas acumulem riqueza, mas um monte de gente só tem dinheiro para comer e não consegue acumular riqueza. Então, se a gente for falar desta forma de liberdade e igualdade, aí eu tenho uma certa dificuldade de premissa, porque, obviamente, que ninguém impede que alguém vote em uma mulher, mas se eu não permito que ela tenha visibilidade e recursos, ninguém vai nem saber que ela está concorrendo. Esse é o ponto que eu acredito que a gente tem que trabalhar. Por que essas mulheres não estão tendo visibilidade e não estão tendo voto, não estão recebendo voto? Se a gente tem 52% das mulheres que são parte do eleitorado, por que essas mulheres não estão votando em outras mulheres? Talvez porque o fato do gênero não seja tão importante na representatividade quanto a ideologia, por exemplo. Eu prefiro ter um homem me representando. Eu vou colocar de outra maneira para não usarem esse pedaço de forma errada. Eu prefiro ter uma pessoa no parlamento me representando que vá lutar por uma fiscalização correta dos recursos, pela aplicação correta dos recursos, pelas coisas que eu acredito, para diminuir o peso do Estado. Seja ela, qual for essa pessoa, independente dela ser mulher ou homem, ou cisgênero, ou não binário, não importa. Se ela defender as mesmas coisas que eu acredito, para mim não importa qual é o gênero que ela tem, importa que ela me represente. Então, nesse ponto, por que as mulheres não estão sendo votadas? Por que as mulheres não estão aparecendo? Eu acho que é aí que a gente tem que trabalhar. Eu trouxe uns números, professora, da última eleição para a gente conversar sobre isso e queria saber a sua opinião. A gente teve na última eleição aqui em Curitiba aproximadamente mil candidatos. Desses mil candidatos, 30% eram mulheres, aproximadamente 300. Eu vou falar aproximadamente porque, obviamente, o número não é redondo. Dessas 300 mulheres, oito foram eleitas. Se a gente olhar só esse número assim, puro, oito mulheres eleitas, isso representa 2,6% de taxa de sucesso das mulheres. Em relação aos homens, essa taxa de sucesso foi um pouco mais de 4%. Mas a gente tem uma lei aí super bem intencionada que é a lei das costas, onde os partidos são obrigados a terem pelo menos 30% de outro gênero, que ele não diz que são de mulheres, tem que ter pelo menos de outro gênero, 30%. E a gente sabe que os partidos colocam ali 30% de mulheres, não necessariamente mulheres competitivas. Eles colocam as famosas candidaturas laranja. Então, eu dei uma olhada no site do TSE, professora, e das 300 mulheres que a gente teve como candidatas, 100 mulheres, um terço delas, 100 mulheres tiveram menos do que 100 votos. Menos do que 100 votos. A gente não pode dizer que elas tiveram uma campanha competitiva, concorda? 100 mulheres tiveram menos que 100 votos. Se a gente pegar esse número das mulheres com mais de 100 votos, 101 votos eu já considerei, com mais de 100 votos, 200 mulheres que ficaram ali, dessas 300, a gente tirou 100, ficaram 200 mulheres. Oito foram eleitas. Sabe qual foi a taxa de sucesso dessas mulheres, nesse caso? 4%. Muito parecido com a taxa dos homens. Então, as mulheres, se elas são competitivas, se elas aparecem, elas têm sucesso. A mesma taxa de sucesso dos homens. Então, a senhora percebeu que colocar a cota e obrigando as mulheres a participar da política não resolveu, não está resolvendo? É que eu discordo de uma premissa sua, Amália. Primeiro que ela não é bem intencionada. Se você pegar os estudos sobre o processo legislativo da lei de cotas de 95 e depois de 97, você vai ver que o processo legislativo leva um desvirtuamento das cotas. Elas são criadas exatamente para funcionarem como funcionam. Ou seja, para fazer a gente chegar à conclusão de que mesmo que a gente garantiu um espaço de candidatura das mulheres, diminuindo, portanto, a autonomia dos partidos políticos e, por consequência, a liberdade do eleitorado, elas vão continuar com o desempenho pífio. Ela não é, portanto, de boa intenção a lei de cotas. Ela é feita para funcionar dessa forma. Por isso que eles aumentam o número de pessoas que os partidos podem registrar como candidatas e candidatos. Uma outra coisa, essa mesma legislatura e essa mesma eleição que você estudou, eu entrevistei praticamente todas as pessoas que se candidataram. fazendo parte de um projeto que a gente queria saber quais eram os gargalos. E depois acompanhei as campanhas das mulheres e descobri que há uma semana da eleição apenas seis mulheres tinham mais do que 10 mil reais para fazer sua campanha eleitoral. Ou seja, o dinheiro público que a gente destina para os partidos políticos são distribuídos de maneira a negar competitividade para as mulheres. E a gente não faz nada em relação a isso. agora o TSE inventou de 30%, o STF lá falou de 30%, que também é um assinte, porque 30% não é o que a gente representa. Então, se eu tiver um blind spot aqui ou tiver uma cegueira de gênero, eu posso chegar a concordar com você. Mas não me parece o the right kind of neutrality, vamos dizer assim. Nem os Estados Unidos pensam assim mais, que é o lugar do pensamento liberal. A gente não pode ter mais essa noção de neutralidade liberal me parece, porque é preciso que a gente reconheça as diferenças sociais que estão impedindo uma real liberdade, uma real igualdade. Mas eu já vim para essa conversa sabendo que a gente tem premissas diferentes, que a gente discorda da forma como atua. E eu reconheço aqui, eu preciso contar uma história para vocês. Eu conheci a vereadora Maria Letícia numa audiência pública e fui lá e ouvi ela falando e quando ela me passou a palavra eu pensei como é que eu nunca soube que essa mulher foi candidata. Então você me diz, eu prefiro botar numa pessoa que represente o meu modo de vida. Hoje a gente não tem visibilidade das mulheres que estão concorrendo. Então eu não tenho a liberdade de escolher quem representa o meu modo de vida porque os partidos não me dão igual chance de saber todo mundo que está concorrendo. É só você pegar esses mesmos dados do TSE e verificar para quem os partidos deram recurso. Quando o TSE e o STF acabam com a possibilidade de doação de empresa para a campanha eleitoral que eu acho um absurdo que isso sim fere a liberdade os partidos políticos tiveram além do fundo partidário o fundo especial de financiamento de campanha e dirigiram para as mesmas pessoas de sempre. Então me parece uma falsa liberdade dizer olha se cada um puder se candidatar da maneira como quiser todo mundo vai ter a liberdade de se fazer conhecer e eu vou ter a liberdade de escolher quem eu quiser. Não é assim no mundo capitalista não é assim dentro dos partidos políticos. Eu fiz um estudo de três anos sobre a democracia interna dos partidos políticos e é um horror mesmo os partidos que se inventaram agora são todos francamente concentrados e oligárquicos. Então você pode discordar de mim dizendo que o direito vai dar conta disso mas eu Amália não quero que minha filha daqui a 30 anos esteja fazendo o mesmo discurso que eu. Eu quero que ela tenha outras batalhas. Eu também quero. Se você pegar Mary Wannstonecraft 1872 1792 ela está reclamando a mesma coisa do que eu estou reclamando hoje. Está na hora de empurrar a história. A senhora comentou alguns pontos que eu gostaria de comentar também. A senhora falou do dinheiro público que eu queria te perguntar se a senhora já conhece o Novo? É uma brincadeira interna que a gente tem. O Novo eu conheço. É o único partido que tem cláusula pétrea no estatuto. Então no meu índice de democracia partidária ele tem um desempenho vergonhoso. É um partido que se inventa e é mais oligárquico que os partidos que estão aí há 20 anos. É uma coisa impressionante. Mas eu tenho lá isso tudo. Se quiser eu te mando tudo. O que é mais que tem esse desempenho? Oi. Mas quem já podia comentar para ela que no Novo não tem dinheiro público e a mais votada foi uma mulher e tiveram muitas mulheres muito bem votadas mais votadas que os homens. Até relógio parado acerta duas vezes. Mas o problema do Novo é a estrutura. É a estrutura. O que eu ia comentar com a senhora era a respeito do dinheiro público. Eu concordo com a senhora. Esse, aliás, é um dos fatores pelos quais eu sou contra ter dinheiro público em campanha porque esse dinheiro vai sempre parar. As pessoas falam assim se não tiver dinheiro público o pobre não vai poder fazer campanha. Ele já não pode fazer campanha porque o dinheiro não vai parar na mão dele. Vai parar na mão dos caciques e aí esse é um ponto que eu concordo com a senhora. Então a gente tem que trabalhar aí. Por que esse dinheiro não está indo parar na mão? Quer dizer, eu acho que o dinheiro público não devia ser usado para fazer campanha. Mas por que as mulheres não estão conseguindo ter visibilidade? Esse é o ponto que a gente tem que tratar. Se a vereadora Maria Letícia me permitiu, eu gostaria de fazer um paralelo com o que a gente conversou a respeito do projeto dos canudinhos. A vereadora tinha um projeto a intenção de proibir os canudinhos aqui em Curitiba e a gente foi até ela, nós conversamos e eu acho que a gente conseguiu mostrar para ela um ponto importante que é por que os canudos estão indo parar no oceano? Eles estão indo parar no oceano, eles não vão parar lá sozinhos, eles estão indo parar no oceano porque nós, como seres humanos, estamos falhando em alocar o nosso lixo de maneira correta e eles estão indo parar lá. Agora, adianta a gente proibir o canudinho? Adianta a gente pegar um paciente e descobrir que ele tem febre e quebrar o termômetro? Não vai resolver o problema. A gente tem que tratar a raiz do problema. A raiz do problema é por que as mulheres não conseguem ter visibilidade? Por que as mulheres não querem participar da política? Como esse projeto que reserva metade das cadeiras para as mulheres vai ajudar uma mãe como eu, que tem uma bebê de seis meses que está rastejando aqui do ladinho? Tadinha. O meu marido cuidando. Como esse projeto vai ajudar uma mãe como eu a entrar na política? Porque as mulheres não querem participar da política porque elas têm família para cuidar, têm que cuidar do filho. Elas priorizam um monte de coisa antes de se envolver com política. Como que a gente vai mostrar para essas mulheres que é importante a gente deixar um tempo nossa filha ali do lado com o marido cuidando para a gente poder lutar pelas coisas que a gente acredita? É isso que a gente tem que ver. É esse ponto que a gente tem que cuidar, que a gente tem que tratar. E não vai ser colocando metade das cadeiras lá que outras mulheres mães como eu que estou aqui batalhando vão se importar e querer lutar pelo que elas acreditam. Porque elas têm um monte de coisas para resolver antes de pensar em política. Eu acho uma boa aposta, Amália. Sabe por quê? Porque a partir do momento que as mulheres vão ter reservadas cadeiras, os partidos vão ter que investir nas candidaturas das mulheres. Ou seja, eles vão ter que dar visibilidade porque alguma mulher vai entrar nessas cadeiras. Além do que, só vai mudar o lugar da mulher na sociedade quando ela começar a fazer parte da formação do direito. Então, você pode me dizer não, vamos mudar a cultura, vamos mudar a maneira como a gente cria as nossas filhas e as nossas filhas vão saber que não existe divisão sexual de trabalho dentro de casa e aí a geração delas não vai precisar disso. Eu acho lindo, só que não por meus números, pelos números do Fórum Econômico Mundial. Vai demorar 170 anos, Amália. Eu não quero mais gerações de mulheres sendo sacrificadas na construção de políticas públicas, na construção de normas jurídicas, na aplicação de normas jurídicas porque a gente acha que está ofendendo a liberdade de escolha do eleitorado que já não existe. Eu não posso botar em você se o novo não te escolher lá naquele processo seletivo doido deles. Eu não posso votar na Maria Letícia se o PV ainda na Maria Letícia, já me perdi. Se o PV não escolher a Maria Letícia na convenção aqui online que vai ter daqui uns dias. Eu já não tenho essa liberdade. Então, dizer não, isso vai tolher, a liberdade vai forçar a gente escolher, você pode votar em quem você quiser. se o Partido Novo ganhar duas cadeiras vai entrar o homem mais votado e a mulher mais votada. É a mesma liberdade que a gente tem hoje. A diferença é que nós mulheres vamos passar a participar da formação das casas parlamentares, da construção das respostas jurídicas. Eu admito que devem existir outros caminhos para chegar a essa paridade. Eu estou propondo um caminho que não é uma cegueira deliberada em relação ao gênero e que não é achando que o mercado vai dar conta. E eu discordo de você, eu acho que é preciso sim ter dinheiro público na campanha. A questão é ter fiscalização e o montante do dinheiro público. Então, a democracia vai custar, a disputa eleitoral vai custar. Se eu tiro dinheiro de empresas como eu fiz e não tenho dinheiro público, só Fidalgo vai poder se candidatar. E aí é mais um reforço para os homens, porque mulheres da minha idade, com poucas exceções, não puderam ter a construção de patrimônio próprio, porque tudo ficava no nome do pai e depois o nome do marido. Ou seja, se eu passar por essa lógica, que é uma lógica meritocrática meio atravessada, eu vou sacrificar ainda mais mulheres. Eu não vou promover mulheres. Eu vou invisibilizar cada vez mais essas mulheres. Então, o que eu estou propondo para vocês é pensar a liberdade de uma maneira não como não interferência. Ou seja, alguma interferência a gente tem, a gente sempre tem. A gente tem hoje. A gente não pode votar em quem a gente quiser. É pensar a liberdade como não dominação. E aí eu concordo com você, pode ser que entre mulheres que não representam o meu ponto de vista. Mas tem duas formas de representação. A representação substantiva em que a minha visão de mundo está representada e aí eu concordo com você que às vezes um homem pode me representar melhor que uma mulher em relação à visão de mundo. mas existe também uma representação descritiva que a maioria das pessoas chama de representatividade. Para as nossas filhas, Amália, é muito importante que elas saibam que elas podem ser o que elas quiserem porque tem mulher no parlamento, porque tem mulher no ministério, porque tem mulher no judiciário. Não é possível que as nossas filhas vão querer, por exemplo, ser juízas e saibam que as mulheres são mais interrompidas que os homens inclusive nos tribunais. inclusive quando elas presidem os tribunais elas são mais interrompidas. Então é um caminho, não é o único caminho, talvez não seja o melhor caminho, mas é um caminho juridicamente possível, razoavelmente fácil do eleitorado entender e que vai levar à superação de desigualdades. Então para mim isso seria satisfatório por enquanto. Vocês conhecem as mulheres do Brasil, né gente? Já ouviram falar de mulheres do Brasil? Luísa Trajan? Sim, sim. São liberais as mulheres do Brasil? São, né? Elas têm defendido 80 em 8. Elas não querem se meter com política, eu estou reclamando porque eu falei assim, não querem se meter com política, dêem dinheiro para as pessoas que querem concorrer, mas enfim. O que elas estão pretendendo? Não são liberais, não. Algumas são, algumas são. É, eu não, eu não, eu não, eu não participo. Eu vou contar. Mas, ela foi foi apoiadora do Lula até inclusive, mas enfim, vamos lá, desculpa. Parece, não, não vou entrar em bola dividida, eu não vou entrar em bola dividida, mas a questão é que as mulheres do Brasil estão propondo 80 em 8. Elas têm um estudo que mostra o que para as mulheres ser que pararem... Eu não entendi, desculpa, estão propondo uma política pública que se chama 80 em 8. Então, elas têm um estudo que dizem que no mundo corporativo a igualdade de gênero demoraria 80 anos para ser alcançada e elas querem fazer isso em 8 anos. Por meio de quê? Por meio de intervenção legislativa. Então, não é aqui, não é Cuba que está propondo aqui uma mudança legislativa, são mulheres que têm visão de mundo muito diferentes da minha e que ainda assim sabem que uma intervenção legislativa pode fazer com que a desigualdade diminua de maneira drástica. Eu queria colocar alguns pontos, professora. Como, quem garante, ninguém garante provavelmente, que atrás dessas mulheres a gente não vai ter mandatos laranja. E outra coisa, a senhora comentou do processo seletivo do Nolo, foi interessante a senhora ter colocado isso porque eu já passei duas vezes por esse processo seletivo. Eu me considero uma pessoa capacitada, eu estudei bastante para representar as pessoas sobre política, sobre diversas áreas e ainda assim a gente se pega pensando, será que eu fui escolhida porque eu sou mulher, porque o partido precisa preencher a cota ou será que é porque eu sou capacitada? Agora, imagine 19 mulheres tendo que debater com 19 homens pensando exatamente a mesma coisa. Como a senhora acha que as mulheres vão se sentir sendo rotuladas rotuladas da maneira assim, ah, vocês só estão aqui por causa da cota. Será que eu fui eleita só por causa da cota? Eu não quero ser uma mulher que vou estar pensando nisso no momento que eu for eleita porque eu vou ser eleita, não sei quando, mas eu vou ser eleita e eu não quero que isso passe pela minha cabeça. E outra coisa, a senhora comentou da filha, a minha filha vai poder ser o que ela quiser, mas porque ela tem um exemplo dentro de casa e é aí que eu estou tentando mostrar para a senhora. A gente precisa dar o exemplo para as crianças, a gente precisa estar aqui conversando, debatendo. Eu acho que a mudança vai acontecer de baixo para cima. A gente debatendo, fazendo eventos como esse, mostrando para as mulheres a importância, dando exemplo, mostrando para minha filha a importância dela se colocar, fazer o que ela quiser. Ela pode fazer o que ela quiser, ela pode chegar até onde ela quiser, eu não vou impedir. Mas eu acredito que quando a gente coloca intervenção estatal, a gente tira sim a liberdade das pessoas porque, afinal de contas, e outra coisa, professora, o nosso processo eleitoral já é tão complexo, as pessoas não conseguem entender como ele funciona, as pessoas que não são envolvidas com política e por isso elas já não se sentem representadas e a gente vai colocar mais um fator de complexidade nesse jogo onde as pessoas vão se sentir ainda menos representadas e vão sentir que o seu voto vale ainda menos. Só para trazer mais um dado para a senhora, deixa eu falar. Eu só não quero deixar eu tinha que responder tudo. Tá bom, vai anotando aí, professora. Só para trazer mais um dado para a senhora em relação à última eleição conforme a gente conversou que a senhora falou da parte jurídica, achei importante trazer isso. Se esse projeto já tivesse sido aprovado nas últimas eleições, seis mulheres não teriam atingido a... Eu sempre esqueço esse termo. Não teria atingido a cláusula de barreira. Seis mulheres fizeram que estariam dentro para compor as 19 cadeiras, seis mulheres seriam eleitas fazendo menos de 2 mil votos. E o último homem que... O vigésimo homem, o que seria eleito e não... O que foi eleito e não seria caso esse projeto estivesse em vigência, o vigésimo homem fez 5 mil... Deixa eu pegar aqui... 5.980 votos. E a última mulher, a 19ª mulher que seria eleita nesse caso, teria feito 1.413 votos. A gente está falando de uma diferença de 4.500 votos numa eleição municipal. A vereadora pode dizer que isso daí é bastante, né, vereadora? É bastante coisa. Tá, vou tentar responder... Desculpa, foi bastante coisa, mas... Qualquer coisa, se eu não responder, você me inter... Volta aqui. Amália, o processo eletivo do Novo foi julgado inconstitucional. Então, se eles estão fazendo ainda, o partido não está funcionando direito, porque a mudança no estatuto que eles colocaram para que essa fosse a forma de recrutamento de candidaturas não foi aceita pelo TSE. Porque foi considerada... Essa parte jurídica eu não vou discutir com a senhora. Não, mas seria interessante até levar para o partido, né? Se eles mantêm isso, eles mantêm isso fora da lei. Então, isso... O partido tem liberdade para escolher quem são as pessoas que vão compor o seu chapa. Sim, mas a maneira... Bom, mas eu não vou entrar na parte jurídica porque eu não sou professora de direito e não quero me enrolar aqui. Mas só para... Para título de informação, ele pode escolher da maneira como ele quiser, mas isso precisa ser registrado no estatuto e aceito segundo a Constituição. Então, só para dar uma olhada. O exemplo é verdade. O exemplo funciona muito. O problema é que se a gente continuar nesse ritmo, não são nem as nossas filhas, nem as nossas netas, nem as nossas bisnetas que deixarão de ter essa luta. Então, eu estou com um pouquinho mais de pressa. Essa síndrome de impostora foi o que fez com que eu criasse o Política Poder para Mulheres. Essa ideia de que as mulheres estão lá porque são mulheres ou por causa das cotas, isso é repetido também no absurdo da crítica que fazem as cotas faciais e sociais em universidades. Isso é por conta de uma mentalidade que faz com que o um seja o homem branco proprietário, hétero, cis, cristão. E todo o nosso... A gente sempre é a negação daquilo. Então, a gente sempre acha que está devendo. Agora, se você já foi a uma... Né, vereadora? Se alguém já foi a uma sessão daquela Câmara Municipal, você vai saber que não existe nenhuma chance de uma mulher se sentir menos do que os homens que estão ali representados. Porque não precisa ser uma mulher extraordinária para estar na política porque há um monte de homens ordinários. Agora, não precisa vocês assistirem até online. Então, não se preocupe com isso. As mulheres estarão preparadas para fazer essa discussão. Se elas não se sentirem preparadas, é porque uma forma de funcionamento da sociedade que fez isso com elas. Em relação ao número de votos é cláusula de barreira. Então, a gente está pensando no quociente eleitoral de Curitiba, se eu não me engano. Vereadora, me ajude, 22 mil e 82 em 2018. Tudo indica que esse ano vai cair muito. Eu estava vendo hoje a discussão no Senado Federal sobre o possível adiamento das eleições. Eles acham que o comparecimento eleitoral vai cair muito este ano. Então, vamos supor que chegue a 20 mil. Eles vão dizer ah, não, mas as mulheres tiveram muito menos votos. Claro, porque a lógica do sistema faz com que elas tenham menos votos, porque elas têm menos visibilidade, porque elas têm menos dinheiro, porque elas têm menos espaço na propaganda eleitoral e por aí vai. Quando você muda o sistema, isso é a teoria neoinstitucionalista, quando você muda a engrenagem no sistema, você muda o comportamento eleitoral. Isso é demonstrado por pesquisas no mundo inteiro. Se o eleitorado passa a ter, primeiro, consciência de que ele vai eleger mulheres mesmo que normalmente isso não aconteceria e que as mulheres vão ter mais dinheiro e mais investimento dos partidos, porque os partidos sabem que mulheres vão ocupar aquelas cadeiras, o número de votos dessas mulheres vai subir. Então, você usar os números da eleição passada para atacar uma proposta de mudança no sistema, ela acaba sendo falseada, porque o comportamento eleitoral vai mudar também, por conta da mudança no sistema. Em relação à complexidade, o Brasil adota esse sistema de voto proporcional desde 1955. Nós estamos falando aí, me ajudei nas contas, que eu sou do direito, 55, 65 anos, com o mesmo sistema. É isso, gente? Ajuda para o outro. Isso. 65 anos? E ainda tem gente hoje que não sabe que se votar em alguém do PV, pode eleger outra pessoa do PV. Aí, haja paciência. O eleitorado também tem que... Como é que você vai querer que eu acredite que a mudança cultural vai dar conta disso se o eleitorado em 65 anos não percebeu que o seu voto é transferível? Porque é assim, eu posso votar em você, Amália, e eleger alguma outra pessoa do novo, não é assim hoje? Isso é liberdade, Amália? Eu voto em você, porque você me representa. É que você está aqui no meu canto, por isso que eu estou... Eu voto em você. E eu posso eleger outra pessoa? Então, esse sistema está aí desde 32, mas do jeitinho que ele funciona desde 55. Quer dizer, dizer que o sistema vai se tornar mais complexo não vai, porque o cálculo vai ser exatamente o mesmo. O novo vai ganhar o mesmo número de cadeiras que ele ganharia no sistema atual. A diferença é que se tiver um homem com 10 mil votos, um homem com 8 mil votos, uma mulher com 6 mil votos, uma mulher com 4 mil votos, e ele ganhar duas cadeiras, vai ser um homem e uma mulher. E como toda ação afirmativa, isso não é para sempre. É só para fazer com que as barreiras sociais sejam vencidas. Então, não é uma política de uma política eterna. Isso é só para dar um choque, só para fazer com que as mulheres passem a ter visibilidade. Eu calculo que em três legislaturas isso já se resolva. Mas pode ser que seja mais rápido do que isso. Professora, eu vou abrir aqui para fazer algumas perguntas que fizeram aqui. Posso só fazer? Posso terminar aqui só? Pode. Eu só queria fazer mais duas perguntas, na verdade. mas a professora vai responder rapidinho que eu sei. A primeira é que a senhora tinha comentado no começo e eu esqueci de perguntar a respeito da paridade, de ser um espelho da sociedade. Então, a senhora acha que as mulheres são mais importantes do que grupos como negros e outras minorias? Você já respondi, né, Mar? Mas por que que a gente vai preferir as mulheres e vai dar só a preferência para elas para espelhar? Se a gente quer espelhar a sociedade, a gente vai criar um sistema tão complexo que vai ser impossível fazer isso de maneira vertical, de cima para baixo, né? E a minha outra pergunta só para concluir que a senhora vai responder rapidinho é o seguinte. Então, a partir da aprovação desse projeto as mulheres não vão mais poder concorrer por 38 cadeiras, apenas por 19. É essa a ideia, professora? Sim. Essa é a ideia. Reduzir o número de cadeiras que as mulheres podem concorrer. Isso. Isso. Então, as mulheres que na teoria concorrem por 38 cadeiras, mas na prática concorrem por 8, passarão a concorrer por 19. E os homens que em teoria concorrem por 38 cadeiras e ganham 30 cadeiras, passarão a concorrer por 19. Lembrando que as mulheres têm a mesma taxa de sucesso que os homens, basta que elas tenham... Basta que você faça a exclusão que você quiser. Basta que você faça a exclusão que você quiser. Porque dá pra mentir com as estatísticas também. Mas se você pegar a malha... A gente tem candidaturas competitivas como a senhora mesmo comentou durante toda a sua exploração aqui. Tem um estudo feito na ciência política. Ela foi orientada pelo Rodrigo Moroschowski e estava o Mancuso na... Ai, meu Deus. Esqueci o nome da tese da menina. Mas ela mostra como essa taxa de sucesso é muito inferior no Brasil inteiro. Então, se você faz exclusões, obviamente, você vai chegar a algum número do jeito que você quiser. Mas existe já comprovação científica de que a taxa de sucesso é bastante desigual. Então, eu vou ver se eu acho aí. Eu mando ou pro Vitor ou pra Maíra e se eu encontrar essa tese. Porque eu fiz parte da banca, mas eu esqueci o nome da... Muita coisa na cabeça faz isso. E é, obviamente, que eu não quero excluir as outras pessoas que estão excluídas do parlamento. A ideia de começar pelas mulheres é que a gente já tem os números. A gente já tem o desenho da sociedade em relação a isso. Nós não temos o número de filiações partidárias de LGBT e mais. Mas a gente tem o número de negros e pardos, por exemplo. Na sociedade, sim. Nos partidos, não. A gente não tem. A gente não tem esses números. Eu defendo, e aí a gente vai ter uma discussão mais ampla, que aí eu quero ver você convencer o pessoal de que isso não fere a liberdade, que é possível sim ter um espelho da sociedade da maneira mais adequada possível. Lembrando que tem que combinar representação substantiva com representação descritiva. Então, obviamente, que a gente pode ter mulheres que não defendem pauta de mulheres, ainda assim, ela coloca no horizonte das mulheres aquela possibilidade de ocupar aquele espaço. bom, professora, eu vou fazer algumas perguntas. Gente, o que é helps? Eu queria ver a cara da pessoa que está me atacando tanto, que eu gosto de ter a carinha. Professora, primeiro, eu quero fazer só uma complementação nessa fala da Amália, que já vai emendar com a minha pergunta, que ela disse que nesse cenário a gente não vai poder ter mais do que 19 mulheres em Curitiba, e hoje à tarde eu estive conversando com a Amália e com o Victor, inclusive a gente viu até uma lista de cidades do Brasil onde tem mais mulheres do que homens na Câmara. Então, tem algumas. É uma grande soma da Areia do Sul, Barra Funda, Amorro Grande, mas algumas. Claro que elas são as minorias da cidade, a grande maioria do Brasil tem muito mais homens como parlamentares, mas quer dizer que se esse projeto fosse estruturado em todas as cidades isso não voltaria a acontecer. E um exemplo que eu pensei agora vendo a argumentação da Amália, aqui em Curitiba, por exemplo, que a professora falou várias vezes do Partido Novo. A gente tem, acho que aqui na ligação tem a Amália e a Indiara, as duas tiveram bastante votação que concorreram na última eleição para a deputada federal e elas podem ser as duas candidatas mais votadas do partido, inclusive foram uma das mais votadas. Isso quer dizer que se a Indiara e a Amália somarem juntos a quantidade, somarem juntos por causa do partido a quantidade de votos para serem eleitas as duas, vai ter que ser eleita a mais votada e um homem? É uma pergunta? Isso eu acho que eu já vou emendar com a pergunta da Marina que é também técnica que ela mandou aqui no privado, que ela quer entender exatamente como é que funcionaria o coeficiente eleitoral nesse projeto de lei que se as mulheres puxariam os... Eu estou tentando achar aqui a pergunta da Marina que ela quis saber se as mulheres puxam os votos dos homens ou... Eu vou falar mais devagar, Marina. Ou se... Que nem a Amália disse no começo da fala dela, se as mulheres vão competir entre mulheres já que as cadeiras são para mulheres e os homens competem entre homens ainda que os votos sejam separados. Então, se eu votar numa mulher eu sei que eu estou votando para 19 cadeiras. Agora, se eu votar num homem eu estou votando para 19 outras cadeiras o que significa que vai gerar uma competitividade. Olha, Marina disse aqui... Ah, não. Não disse, não. Mas se você quiser ler a pergunta dela está no chat. Tá. Depende do desenho da proposta. Essa proposta como ela não pode mexer na lei eleitoral porque ela é de competência reservada para o Congresso Nacional ela impõe que eu faça a divisão de cadeiras por gênero depois do cálculo do quociente eleitoral e do quociente partidário. Então, você matou, se a Amália que a Deus abençoe se elege e faz o mesmo número de votos que outra mulher e o Partido Novo só ganha duas cadeiras ela vai... É a mais votada fica e a segunda mais votada não fica, fica um homem. Ah, é um risco isso? É, mas probabilisticamente eu acho que vale a pena tentar. Você vê e diz ah, mas tem lugares no Brasil que tem mais mulheres do que homens. É verdade. Se a gente for pensar em termos de Assembleia Legislativa 5%, né? Uma Assembleia Legislativa tem mais mulheres do que homens. Então, me parece que sim, seria possível ainda assim defender essa proposta. Tem lugares como a França que tem voto duplo que pra conseguir a paridade eles fizeram diferente. Então, cada pessoa quando vai votar pra Assembleia Nacional tem direito a dois votos e tem que necessariamente votar por um homem e por uma mulher. Isso seria mais interessante? Talvez fosse. Mas a gente não consegue fazer isso em âmbito municipal. Pra isso, a gente precisaria mudar o sistema eleitoral mexendo na lei das eleições e no código eleitoral. E sabe quando que a gente vai conseguir fazer isso com 15% de mulheres no parlamento? Então, esse que é o negócio. Como é que a gente começa o negócio? E aquelas mulheres que não atingiram a cláusula, professora? Como é que fica? Então, a cláusula de barreira é inconstitucional. Esses 10%, você tá falando, Amália? Se você não conseguir entrar no parlamento com 10%, me chama que eu advogo pra você. Porque ela é francamente inconstitucional. Então, esse negócio... Mas é a regra do jogo hoje? Ou não? Mas já tá em adinho. Já tá em adinho. Então, quando... Eu brinco que regra eleitoral é a coisa mais surpreendente que pode ser, né? Porque o que vale hoje não vale amanhã. Mas é francamente inconstitucional. Não faz sentido com todas as decisões anteriores do STF e não faz sentido com todo o sistema eleitoral. Se a gente mantiver isso, vai ser muito complicado, porque a gente pode chegar ao ponto de que nenhum partido tenha isso. Tenha pessoas aptas a assumirem as cadeiras com esse quociente eleitoral. Até porque é uma coisa louca. Pensem comigo. Segundo o STF, desde 2007, a gente vota em partido e não vota em pessoas. Por isso que quem sai do partido perde o mandato. Se eu voto em partido e não voto em pessoas, por que a pessoa tem que ter 10% do quociente eleitoral? Faz o menor sentido. Então, obviamente, isso levaria... Eu não sei não se não cai já pra eleição que vem. Pra essa eleição não dá tempo. Se é que ela vai acontecer ainda esse ano. Mas, pra eleição que vem, eu tenho quase certeza de que o próprio parlamento derruba o quociente eleitoral individual. Porque ele não faz o menor sentido. Toda a ideia é que você se identifique com o partido político e não com pessoas e de repente vem essa regra de quociente que na verdade foi só pra evitar o fenômeno de rica. É muito engraçado. Vocês não vão lembrar porque vocês são jovens, né? Mas, talvez, Maria Letícia lembre comigo que a gente teve um político paranaense que levava um monte de gente junto com ele. Chamava Nibal Cury. Lembra, Maria Letícia? E ninguém achava um problema. Ele se elegeu e levava gente com 200 votos com ele. De repente, quando pessoas outsider da política que é o caso Tiririca levaram pessoas junto com ele, aí começou a ser um absurdo. Mas é muito estranho a gente pensar numa representação política que cria uma regra depois que isso já é uma constante no país por 30 anos. Mas, enfim. Então, esse quociente, já que vocês estão falando tanto de intervenção indevida dando a vantagem do eleitor, eu queria ter muito essa noção de liberdade que o tal do Helps tem ou da Helps. Porque eu não me sinto tão livre assim, gente. Eu queria tanto votar em gente que não vai ser nunca escolhida pelos partidos políticos. Eu queria tanto ter um sistema de comunicação eleitoral. Apoia junto com a gente as candidaturas avulsas, longe de partidos. eu não posso porque a Constituição não deixa mais. A Constituição não deixa mais apegada, gente. Eu só tenho nada. Você acha que as candidaturas independentes resolveriam boa parte dos problemas que a professora levantou sobre os partidos? Alguns sim, Anny. Alguns sim. E eu defendo... Se eu ignorar a Constituição, se eu fosse escrever, se o presidente me ligasse e dizia, tá fazendo o quê? Eu falei, tô terminando uma conversa aqui. Ah, faça o Francisco Campos e escreva uma Constituição aí, dizia. Eu falei, beleza, tô aqui descrevendo. Eu iria permitir que em municípios se pudesse concorrer sem partido. Porque tem municípios às vezes que tem oitocentos votantes. Que tem mil. O corpo eleitoral era de mil pessoas. Pra que partido político, gente? Só pra estorvar. Agora se eu penso em âmbito nacional, penso em transparência, penso em controle de campanha, penso em accountability, os partidos são necessários. Então eu faria essa... Então, tirando a Constituição, a Constituição, tá, gente? No momento que a gente tá criando a Constituição, eu defenderia candidaturas a bolsa para municípios. Em âmbito estadual e em âmbito federal, não. Assim como eu defenderia também a possibilidade de partidos locais. Então que o partido no Paraná pudesse ter um partido que só funcionasse no Paraná e concorresse em eleições estaduais e municipais e por aí vai. Então eu acho que o sistema tá muito apegado a decisões tomadas ainda na Segunda República e que a gente deveria repensar aí algumas dessas decisões. Enfim. Mas a gente já tá escapando daí, né? Mas eu não sei, vocês têm muita liberdade pra escolher, gente? Vocês acham que quando vocês vão pros partidos políticos de vocês, é democrático o sistema de escolha? Então se a gente afastar do novo que tentou inventar e pelo visto não poderia ter... Não é a minha leitura da Constituição, não fui eu que dei essa decisão com o TSF. nem pro TSF. Agora, é democrática a escolha? Eu já participei de algumas convenções... Mas daí a professora não acha que esse ponto que a gente tinha que trabalhar? Eu volto na minha argumentação inicial. É nesse ponto que a gente tem que trabalhar. a gente tem um milhão de coisas pra resolver. Vamos falar a verdade. A gente tem centenas de milhares de pontos pra resolver. Eu tô apresentando um caminho. Você pode me apresentar outro caminho. E o meu sonho, Amália, é que você esteja lá na Câmara Federal me representando e apresente uma um projeto de lei que diga que é bem melhor do que da Desiree. Falar, bora lá, Amália, bora aprovar esse projeto e melhorar o país. Agora, dizer isso não funciona por causa daquilo e seria melhor fazer outra coisa e não fazer outra coisa, aí não resolve nenhum dos problemas. Eu tô aqui fazendo minha parte, debatendo... E eu espero que você faça muito a sua parte, porque eu vou torcer pra você, Amália. Vou torcer pra você. Bora lá. Mas a questão é que a gente precisa começar a perder. Acho que o Vitor tem uma pergunta se quiser falar, que tá se perguntando saudade, Vitor. Eu vou segurar todos. Pode falar. aí, na composição das 19, de entre homens e mulheres, não fechassem. Ficar mais homens do que mulheres. É como você escolhe qual homem vai perder a vaga e se não tem dentro desse partido uma mulher pra compor o voo à Câmara, se mudaria de partido ou não nessa vaga? Faz pra frente, Vitor. Perderia a vaga. Então, se o partido não tem mulheres pra ocupar as vagas das mulheres, perderia a vaga. Eu acho que seria uma forma de induzir os partidos a terem mulheres competitivas nos seus quadros. A pergunta inicial tem várias maneiras de responder. A deputada Margarete Coelho, que é do Progressistas, vejam, o Progressistas do Piauí defende que tem que ser mulher. Então, se o partido recebe três vagas, sempre vai ter duas mulheres. O que vai levar com que a gente tenha no parlamento mais mulheres do que homens, segundo a proposta dela. Na minha leitura, dá pra gente fazer o desempate segundo o número de votos totais do partido político. E aí, a gente daria preferência pros partidos políticos que fossem mais votados decidirem se eles querem ocupar com homem ou mulher. Isso não tá na proposta, porque, na verdade, não estaria dentro da lei orgânica do município. A gente teria que trabalhar isso de uma outra maneira. Mas é uma intuição minha. Você pode me ajudar a construir melhor aí essa resposta. Mas eu já falei pra vocês que tem gente do Progressistas, tá, gente? Progressistas, que eu acabei de fazer uma pesquisa agora sobre direita e esquerda no Brasil. Não tem jeito de trazer o Progressistas nem pro centro. Ele tá na direita, é provado. Tem sete, oito pesquisas dizendo que ele tá na direita e ela do Progressista defendendo que tem que dar mais votos pra mulher do que pra homem. Então, vejam que não é só o pessoal aí da social-democracia que tá defendendo isso. É que a gente não se vê muito como direita, é mais como liberal. É como se fosse um espectro, aquele espectro que é o quadrado, assim, né? Não só direita e esquerda. A gente se coloca mais na parte liberal e talvez aí a gente divirja do Progressista, mas é interessante essa colocação. E também, nesse caso que o Vitor colocou, é que assim, eu até achei interessante a proposta do projeto, mas acho que não se sustenta, assim, até pela minha pergunta e eu juro que ela tem bastante fundo de verdade, da Amália e do Indiarão. Tem muitas chances das duas serem as mais votadas e isso quer dizer que uma perderia uma cadeira. então é bem triste, assim, e também essa questão que o Vitor perguntou, se sobra uma cadeira vai para outro partido. Então, para mim, é bizarro eu escolher um partido para votar, por mais que ele seja, tenha zilhões de ideologias, ele pode, meu voto, ir para um partido nada a ver com o que eu tinha votado. Então, eu prefiro que um voto que eu tenha destinado para uma mulher seja redirecionado para um homem, se for mais votado desde o mesmo partido. ainda que haja um milhão de problemas no nosso sistema democrático. Mas já acontece isso, você sabe, né? Já acontece isso. O partido não alcança o quociente eleitoral, ele já perde, o seu voto já é descartado e por conta dessa invenção do quociente individual, já acontece isso, a cadeira vai para outro partido. Sim, mas ao invés de a gente tentar solucionar esse problema, a gente busca trazer mais problemas. Eu acho que traz uma solução para um outro problema, mas enfim. Então, é que quando você fala, até cita outros exemplos de outros partidos, de mulheres que estão votando para isso ou fala das mulheres pelo Brasil, no sentido de que a gente não tem a mesma preocupação, eu também discordo, porque essa é a nossa preocupação, é isso que o Lola faz aqui, debater mulheres na política, é isso que a Amália está se propondo a fazer, sendo pré-candidata. Então, partindo de premissas mesmo, é a minha premissa, é a premissa do Lola e eu acredito que da grande maioria ou de todas as pessoas que estão aqui, sejam homens ou mulheres, ter mais mulheres nas políticas. Por isso que a gente promove esses debates. Só que a gente discorda dos meios, então... E das premissas. Ani, como assim, co-anfitriã, quer dizer, a pessoa que colocou... Claro, você que fez o evento todo, que vontade, mãe. É. Eu vejo... 19 cadeiras para disputar, se uma das mulheres que foi votada vai perder a cadeira dela. A questão é que a gente não está vendo o problema presente que nós temos. Hoje, não é um problema, nós só temos 19 cadeiras, porque a gente sequer consegue chegar a 50% das candidaturas num partido. Então, a minha preocupação é ficar focando nos defeitos que podem vir a surgir, caso uma coisa aconteça e esquecer que no momento não existe nenhuma solução para a gente trazer mais mulheres para a política, que não seja apenas a gente contar com a nossa paciência e um processo de amadurecimento da sociedade que vai levar cento e não sei lá quantos anos. Outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, que ainda não foi comentado a preocupação sobre as candidaturas laranjas. As candidaturas laranjas acontecem porque justamente os partidos não têm o menor interesse de colocar mulheres porque eles sabem que as mulheres não precisam estar lá ocupando aquelas vagas. Um projeto onde obrigatoriamente a gente tem as mulheres que ocupar 50% faz com que os partidos tenham que investir em mulheres obrigatoriamente e mulheres competitivas, porque do contrário ele ganha uma vaga e não pode ocupar. E aí, finalmente, para terminar essa questão, uma coisa que eu estou no movimento feminista desde adolescente, né? E eu tenho 47 anos hoje. Uma coisa que me parece um discurso muito bem feitinho é que as mulheres sempre digam, sempre tenham dúvidas se elas alcançaram o lugar que elas alcançaram por conta de cota e elas sempre ficarem na dúvida se de fato elas estão no lugar que elas merecem e se elas estão de fato preparadas para ocupar um lugar. Quer dizer, tudo que o patriarcado quer é que a gente coloque uma dúvida na nossa cabeça. Se eu só cheguei aqui por conta de uma cota, se nós chegamos aqui por conta de uma cota, nós estaremos reproduzindo. O que a gente poderia pensar é que essa cota é que é a nossa conquista. Porque se esse projeto ganhar, e se a gente conseguir impor esse projeto de uma Câmara Municipal, ele será a nossa conquista. E aí nós vamos dizer, inclusive, justamente por conta dessa paridade é que eu estou aqui. Só que essa paridade ninguém me deu de favor, eu também conquistei essa paridade. Imagine, por exemplo, se as mulheres que lutaram estivessem preocupadas naquela época de um homem de um abraço. Deixa eu só fazer um comentário a respeito do que a Maíra falou. Sem dúvida vai mudar a cara da Câmara, a gente vai ter 19 homens e 19 mulheres, mas a gente não tem o poder de mudar o que as pessoas pensam. E as mulheres se sentirem assim, elas vão continuar se sentindo assim, porque isso a gente não impõe, a gente conquista. Não vai ser assim que a gente vai conquistar através de uma lei colocando 19 mulheres lá, igual abaixo. Não vai ser assim. A gente vai conseguir mudar o mindset da mulher. Como é que a gente muda? Se você me falou que era pelo exemplo, pela cultura, pela mudança paulatina, eu me confundi agora. Como é que a gente muda? Fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Eu não falei, em nenhum momento eu falei que era colocando 19 mulheres lá dentro. Nenhum momento eu falei. Essa é a nossa discordância, mas você acabou de dizer que você não consegue mudar o jeito que as pessoas pensam. Então, se você não consegue mudar o jeito que as pessoas pensam e não quer colocar 19 mulheres, eu acho que a professora não entendeu. Eu acho que a professora não entendeu a minha argumentação. Eu falei que o fato de estarem lá 19 mulheres não vai fazer com que elas pensem diferente. Não vai ser o fato delas estarem lá colocadas compulsoriamente através de uma constituição que a gente vai fazer elas pensarem diferente. A gente vai fazer elas pensarem diferente fazendo isso que a gente está fazendo aqui. Mostrando para elas a importância da participação, debatendo, mostrando que é importante ter um olhar feminino dentro da política. Agora, o fato de você pegar essa mulher e colocar lá, você não muda o mindset dela e fala agora, fica aí e, sabe, não é assim que a gente muda o mindset das pessoas. Desculpa, eu só queria um beijo. Só um pouquinho, Maíra. Seria interessante você ler a pesquisa da Luciana Punk, que entrevistou as mulheres candidatas na América Latina e você ouvir os discursos e agora a discussão que está tendo no parlamento mexicano quando a paridade foi alcançada. Talvez você tenha algumas surpresas ali. O México talvez seja uma das sociedades mais machistas que existam, muito violenta e que está tendo uma mudança estrutural muito grande por conta da entrada de mulheres no parlamento e por conta de mudança legislativa. Então, de repente, acessar escritos, estudos sobre países que adotaram políticas de inclusão de mulheres, em vez de esperar a mudança social, talvez traga outra visão para você, Amália. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Mas eu estou louca para o Helps me explicar liberalismo aí. Helps, me ajuda a entender o melhor. Só para a gente não se perder no tempo, vamos fazer as duas últimas perguntas então do Helps e da Marina, que são as duas pessoas com a mão levantada e daí a gente pode encerrar. Pode falar, Helps. Boa noite, professora. Meu nome é Adi. Cuidado. O perfil está Helps aí porque entrou o perfil muito bom. Bom, primeiro, eu só queria dizer que eu acho que é muito importante que tenha uma percepção maior das mulheres. Eu acho que... Até tem um livro chamado Difficulties Female e eu acredito que o futuro... Algumas habilidades são mais comuns às mulheres. Eu acho que vai ser mais importante para o futuro. então a gente precisa ter mais mulheres no parlamento. Até porque no Brasil, inclusive, a mulher, em geral, ela é mais ética que o homem. A gente precisa de ética na política. Só que a forma de fazer, eu discordo, eu acredito que a forma de fazer é através do convencimento de incorporar mais mulheres na política, de mudar algumas regras que eu acho que dificultam para as mulheres, por exemplo, ter que ir para Brasília, mudar de cidade. Eu acho que talvez eu já até a tecnologia facilite isso para os mulheres poderes participar e serem congressistas de forma online, de forma digital, mas enfim. A minha pergunta é a seguinte, o grande problema da política brasileira e dessa questão que nós temos hoje de ser salvadores da máfia, que gerou, por exemplo, Bolsonaro, Rulho, etc., e a falta da importância da política participativa através de um congresso forte, é que as pessoas, se você perguntar a maioria das pessoas, elas nem lembram quem votaram na última eleição para vereador, para deputado estadual, federal. As pessoas focam muito ainda quem lembra, quem participa da política muito nas eleições de majoridade. E por quê? Porque a pessoa não tem muita noção, ela vota num, é o congresso, elege o outro, daí um, quando tinha as coligações, vai pior ainda, agora melhorou um pouco as coligações. Então, esse tipo de intervenção vai piorar muito para a situação. E como a senhora comentou, é que fazer, começar essa questão social, começar pelas mulheres seria mais fácil, provavelmente movimentos negros vão discordar, vão discordar que eles gostariam de começar por cortes para negros. Os movimentos religiosos talvez gostariam de começar por cortes para católicos. Ateus, né? No caso. LGBT, ateus, por exemplo, eu adoraria que tivessem então cortes para libertários, que a gente tem muito mais libertários no Brasil do que representados no Congresso. Então, isso pode gerar uma consequência da representação da política ficar pior ainda. Então, essa necessidade de que meu voto não vale nada, eu vou lá para deputado, eu vou lá na última hora, pego um santinho na rua e voto para qualquer um, porque eu voto para fulano e daqui a pouco elege o ladrão lá que está me espiando e eu não me ensabiço. e essa situação vai piorar. Então, eu acho que esse tipo de intervenção, inclusive, existem estudos mostrando que um voto distrital seria mais benéfico, a gente teria cada distrito votaria num candidato e eu com maior o número de votos bem-vindo. Então, se você tiver voto distrital, também esse projeto ficaria sem função. Então, eu acredito muito mais que a gente possa mudar essa característica por apoiar, como eu, por exemplo, que na última eleição apoiei candidato a mulheres, vou continuar apoiando candidatos a mulheres, até não por ser mulheres, mas pelas ideias. Então, eu acho que essa intervenção ela vai piorar a noção e o valor do voto. Eu acredito. E não por ser de mulher, por ser de negro, por ser de religião, qualquer outro tipo de... que a gente possa diferenciar as pessoas. Davi, não sei se é Davi ou David. Helps. se você pegar a teoria econômica do voto, você vai ver que, na verdade, para a eleitora, para o eleitor, a lógica de custo-benefício sempre é ruim. Sempre é ruim. Em qualquer sistema. Inclusive, no sistema distrital. Então, se você falar assim, meu voto não vale nada, vai passar a valer menos, daí que não vai valer nada. Se você pegar o povo que discute escolha racional, teoria econômica da democracia, teoria econômica do voto, você vai ver que isso já é assim. Tem até uma tese muito recente da Giovanna Nunes que ela vai defender a lógica da eleição pelo modelo da leitura econômica. É bem interessante. Eu participei da banca também com muitas premissas diferentes, mas, enfim, na lógica dela faz sentido. O voto distrital é o pior do mundo, é o pior do universo, é o pior modelo que existe já desenhado por qualquer humanidade. E não sou só eu que estou dizendo isso, são os próprios estadunidenses se você pegar agora a discussão do gerrymandering, do desenho partidário dos distritos, da discussão da getalização, você vai ver que muita gente, inclusive nos Estados Unidos, está discutindo isso. Se você me falar vai ficar pior, vai ficar pior, você não sabe, você está postando que vai ficar pior. O que eu tenho para te dizer é que os países que adotaram políticas públicas efetivas de inclusão de mulheres melhoraram não só seus índices sociais, mas também seus índices econômicos. então ao invés de ter essa paciência que você diz que tem de apoiar tal e esperar 169 anos, eu faria essa aposta. A gente já fez tanta aposta boa e tanta aposta ruim nesse país, vamos dar uma chance para as mulheres no parlamento? Vamos dar umas chances para que a gente tenha um parlamento igualitário de fato e que nenhum homem tenha coragem de colocar lá que uma mulher não pode interromper uma gravidez decorrente de estupro da vida. É muito necessário isso, não dá para a gente esperar mudar a cabeça das pessoas por meio de uma cultura ali de dia a dia. É preciso dar um choque de realidade. E eu concordo com você que o movimento negro, o movimento LGBT e quem mais vai se ressentir e é ótimo porque aí eles vão começar a se mexer e vão ter os projetos de lei também. Porque não dá para a gente dizer, como não dá para a gente resolver para todo mundo, a gente não vai resolver para ninguém, Davi. Porque nem quem faz também são jovens grandes. o complexo pode ficar e quanto complexo pode se tornar a eleição de um vereador, por exemplo. Super simples, igualzinho. Não, vários tipos de... E outro ponto que tem que tomar cuidado, vamos pensar no interior do Brasil, vamos pensar em lugares que já existem muitos candidatos laranjas, quer dizer, vai ser muito simples, por exemplo, um candidato que hoje não tem a voto para se eleger, põe a filha, põe a esposa com o mesmo sobrenome e elege, acontece isso, já tivemos casos até de governadores de estados que se elegeram por causa que não pode se eleger mais e põe a esposa que ela não gostava de política e pôs com o mesmo sobrenome. Então, isso vai ser muito comum de acontecer. Você sabe que... Você não sabe, Davi, você está apostando. No interior do Brasil. Eu até... Vamos fazer a última pergunta da Marina, que a gente já está em nove e meia da noite. Obrigado. Vocês me prometeram uma hora, gente doida, eu tenho que preparar a coisa para amanhã. E eu aqui fico conversando, vocês deixam aqui e eu fico conversando. Marina, se quiser encerrar com a última pergunta. Ah, eu vou encerrar, me sinto honrada, gente. Ah, Marina, quero te ver, Marina. Peraí, deixa eu ligar. Marina é líder do Lola de São Paulo. E eu saí da ginéria do tipo... Como é que eu ligo a minha câmera? Peraí. Não, não precisa, estou brincando. É só porque eu acho ruim assim, porque eu devo se explicar. Ah, oi, Marina. Tudo bem? Olá. Prof, eu gostei muito, aprendi muito. Muito obrigada. Eu só estou com a mesma dúvida do início. Eu sei que é um projeto local, mas eu ainda acho muito confuso, porque o coeficiente eleitoral, ele me confunde muito. Então, eu não consigo entender quem é que as mulheres vão conseguir puxar. e eu acho que as perguntas daqui, eu estou lendo o chat, eu tenho a impressão que as pessoas que estão aqui no chat, elas também estão confusas, porque o sistema eleitoral, ele é confuso. Eu descobri que existia cadeira tipo no início desse ano. Antes eu achava que era só tipo o cara na eleição municipal, o cara ou a moça, a pessoa que recebe mais votos, ele só entra e não. E daí são várias coisas que entram. Eu não consigo entender como a gente vai conseguir melhorar o parlamento sem melhorar o processo. Isso, Câmara Municipal, Estadual ou Federal. Eu vou desligar, porque eu estou com vergonha. Marina, é o seguinte, a gente já adotou o voto distrital durante o Império, durante a Primeira República, com resultados muito ruins. Então, essa lógica de que mais fácil é melhor para o parlamento não se comprovou em vários lugares. Aliás, em alguns países que adotam voto distrital, voto distrital misto, também se adotou cota. Então, o partido tinha que oferecer um homem num distrito e uma mulher no outro. Se vocês forem ver, os 300 distritos mexicanos têm essa lógica. Agora, a lógica do sistema proporcional, que é o que eu defendo, que vem desde a formulação de 1930, lá com a CIS Brasil, você pega a Poliana Santos, que escreve sobre isso, você pega a Georgia Nunes, que escreve sobre isso. É o sistema de mais justiça eleitoral, vamos dizer assim, porque pouquíssimos votos são desperdiçados. No sistema distrital, todo mundo que não vota naquele que conseguiu maioria absoluta ou maioria relativa, ele acaba sendo desprezado o voto dele. No sistema proporcional, você consegue com que os votos nos partidos sejam contabilizados responsabilizados da maior maneira possível. Tem alguns sistemas proporcionais melhores que os nossos, mas, enfim, o nosso me parece justo nesse sentido. Então, se você tem 3% de libertários e você tem um partido libertário na sociedade, você consegue que esses 3% se reflitam no parlamento. Então, essa é a lógica do sistema proporcional, quando bem desenhado. o que acontece, no entanto, como o sistema proporcional ele é combinado com um monopólio dos partidos políticos para apresentação de candidatura, às vezes acontece que você vota em alguém que não conseguiu ser tão votada a ponto de conseguir o quociente eleitoral e aquele voto teu não é desperdiçado, vai para outra pessoa do partido. Antes era pior, porque podia coligação, agora não pode mais. Então, vai para outra pessoa do partido. O que faz com que, se os partidos tiverem uma ideologia forte, tiverem representação ideológica nas candidaturas, a tua ideologia continue sendo representada, ainda que aquela pessoa que você votou não tenha sido levada ao parlamento. Então, essa é a lógica. Quando eu quero misturar isso com gênero, eu quero misturar com uma outra forma de justiça, que é uma justiça de gênero, que tem a ideia de representatividade, de representação, de reconhecimento e de redistribuição. E aí você começa a ter uma noção de justiça e de igualdade que é um pouco mais, e de liberdade, que é um pouco mais sofisticada, por assim dizer, que vai incorporar algumas outras visões. Claro que ela sempre vai acabar sendo considerada para muitos como uma forma de paternalismo estatal. Ah, as mulheres não conseguem se eleger, então vou fazer isso. Mas, como eu disse no começo, não dá para a gente ser cega ao fato de que a gente tem direitos negados que os homens não têm. Eu dou aula ali na Santos Andrade, eu não saio às 10 horas da noite da Santos Andrade, atravesso a Santos Andrade e vou até o Teatro Bahia. Eu também não, em outras situações. E um homem pode fazer isso, quer dizer, a gente tem que consertar isso. Eu me encaixo naquela coisa que eu preciso escolher entre votar numa mulher que tem pautas, em geral, pautas relacionadas à política e produtiva que eu concordo e um cara que tem pautas econômicas com as quais eu concordo. Eu nunca acho, agora eu achei uma pessoa, mas eu nunca acho meio termo. E eu gosto da proposta, eu gosto das coisas que eu aprendi, mas é que eu, eu vejo todo o processo, eu vejo a bagunça que os partidos são e eu acho que precisa mexer nos partidos também, entende? Então, a minha ideia da democracia interna, do índice, é mexer também nos partidos. Só que eu sou uma pessoa meio urgente para as coisas, eu sou meio afobada para as coisas, eu quero que as coisas se resolvam. Então, eu tenho um índice de democracia intrapartidária para resolver a questão dos partidos, mas eu também quero uma representação mais efetiva para as mulheres. Por isso que eu falei de partidos locais, eu acho que o Ritor até lembrou dos partidos da Primeira República, porque eu acho que está na hora da gente ter um federalismo de verdade, sabe? Não ficar só dependendo das decisões de Brasília. E aí, experimentar isso em Curitiba, experimentar isso em Boa Vista, experimentar isso em São João del Rey e ver o que acontece. Não dá para a gente pressupor que a coisa vai piorar. Porque, na verdade, sempre melhorou para algum tipo de pessoa. O país nunca piora para todo mundo, vocês devem estar vendo isso agora, sempre para alguém melhor. Então, a minha ideia é falar assim, vamos tentar essa forma de incorporar as mulheres nos lugares de decisão. Estava vendo ontem uma foto no Twitter, vocês devem ter visto, de uma mulher em Dublin mostrando que existem passarelas para que as pessoas possam passar nos viadutos, só que nas passarelas não passa carrinho de bebê. Isso evidencia como a falta de mulheres no desenho do acesso à cidade tem efeitos dramáticos sobre a nossa existência. Então, a minha intenção é fazer, vamos botar a mulher na política e vamos botar a mulher na política vencendo esses dargados iniciais. Mas, eu confesso a vocês, não é minha única aposta, eu estou jogando nas 11. Eu estou acertando ali, estou pensando em forma de financiamento, estou querendo pensar em candidatura russa em partido local e melhorar os partidos políticos numa forma nova de comunicação política. No entanto, saber que um conjunto de mulheres é refratar essa ideia me parece um pouco preocupante, porque não é uma decisão para sempre, não é vocês assumirem para sempre essa existência, é simplesmente vencer barreiras de uma maneira fazendo com que o direito funcione a favor das mulheres. Esse direito que sempre funcionou ao contrário às mulheres. É isso, então. Obrigada, gente, vocês viram que eu me empolgo, né, gente? Vocês precisam ver em sala de aula, né? Não, não, Ana. Fala com a mão, fala assim. Então, professora, eu quero agradecer a disponibilidade e a paciência de explicar para a gente mais o projeto do seu ponto de vista, também a disponibilidade da Amália, de estar aqui argumentando e colocando os contrapesos nos argumentos da professora e também a vereadora Maria Letícia que está aqui com a gente que é quem propôs esse projeto de lei que é uma das oito vereadoras que a gente tem hoje na Câmara que na próxima eleição a gente possa ter mais e a Maíra que a gente possa ter 19 na próxima eleição ainda que sem o projeto de lei. Então, aqui a gente tem até além da Amália tem a Alie, Alie não sei mais aqui que é de Londrina que também é pré-candidato e em diária três postulantes futuras postulantes. Também quero agradecer a Maíra que foi quem fez esse evento que veio falar a Anny vamos discutir de novo com a professora Desirê sobre as cotas sobre o Jard Leip é bem legal e todo mundo que participou e qualquer coisa se precisarem contar com o Lola ou quiser discutir mais algum assunto a gente está sempre à disposição para escutar acho que é importante para a construção do debate. Eu que agradeço foi um prazer obrigada Amália boa sorte para você vocês viram que não vai faltar mulher para a gente votar um abraço a Maria Letícia que sempre está aí na luta com a gente em diária muito boa sorte Londrina Londrina precisa tanto de representação política de qualidade muito boa sorte para você que você faça uma baita campanha lá que consiga se eleger Mariana um abraço Maria Lúcia acho que a Giovana também estou reconhecendo esse nome Vitor muito obrigada obrigada Maíra pela oportunidade obrigada Anne desculpem eu me animar mas eu adoro política se a gente pudesse estar num boteco conversando seria muito melhor na verdade o que aconteceu foi o seguinte Desirê quando eu fui lá na Câmara na Biblioteca Municipal conhecer esse abaixo-osinado para que se crie o projeto de iniciativa popular da vereadora Maria Letícia eu comentei com ela eu falei assim esse projeto tem que enfrentar os liberais porque esse projeto só será aperfeiçoado se ele enfrentar os liberais porque são os maiores críticos a esse projeto e aí assim eu imagino que esse debate mostrou realmente a riqueza da gente conversar com quem não concorda ouvir os pontos divergentes né e um debate muito equilibrado porque Amália é uma pessoa muito bem preparada cabe aqui novamente um elogio Amália hoje é líder Renova Brasil líder Lola líder Livres vai estar na segunda eleição dela então muito obrigada a vocês duas por terem se disposto a fazer um debate desse porque eu acho que a única coisa que a gente pode realmente contribuir efetivamente é ouvir opiniões contraditórias e o projeto assim enfrentando o meio liberal ele vai ter com certeza o enfrentamento mais duro claro né sem falar dos homens machistas misóginos que esse aí mas esse a gente já está preparada há muito tempo desde que nasceu não sei se Maria Letícia queria só comentar sobre quantas andas esse projeto gente o projeto parou porque como a gente não conseguiu obter as assinaturas dos vereadores a gente partiu para a iniciativa popular e daí pandemia houve mais a possibilidade de pegar as assinaturas infelizmente então está em stand-by por hora mas quero agradecer a oportunidade de participar aqui de ouvir vocês sensacional muito obrigada eu quero eu quero agradecer também a vereadora mais uma vez a professora pela bela explanação aí acho que foi um bom debate e espero ter correspondido à altura aí das mulheres liberais estar representando bem vocês aqui é isso que eu espero obrigada mais uma vez pela oportunidade boa noite então boa sorte para vocês tudo de bom aí ok ok E assim ficou pronto.